Oi galera, meu nome é Karina Velosa do canal Física Up. Estou resolvendo as questões de Enem de 2019, prova amarela. Olha a questão 122, ele pega dois blocos de gelo idênticos a 0 graus Celsius, coloca em recipientes diferentes, esses recipientes estão isolados termicamente e a área deles é diferente. Aí depois de um certo tempo, ele verifica que ainda tem gelo lá dentro, mas a massa de B é duas vezes a massa de A. Ele quer a relação entre as constantes de condutividade. Como que a gente calcula essa constante de condutividade? Lembra que fluxo, calor, é igual a calor dividido por tempo e isso é igual a constante vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Aí mais uma coisa, ele disse que a espessura é a mesma. Beleza. Mas Karina, eu não tenho a quantidade de calor, mas eu tenho, o que ocorreu? Fusão, derreteu. Então se é a fusão, a quantidade de calor é M vezes L. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa quantidade de calor por M vezes L, dividido por conta T, é igual a K, a variação de temperatura por M. Beleza. Então eu não quero a constante? Então eu vou isolar a constante, vou colocar tudo para lá. Então a minha constante vai ficar assim, ó, o E passa multiplicando, Ezinho vezes M vezes L, dividido por ΔT vezes A, vezes a variação de temperatura. Pronto, isolei a minha constante, então é isso que eu vou utilizar para chegar na resposta. O que ele quer? Ele quer K por KB, então vamos fazer K dividido por KB. Se você já quiser cancelar tudo que é constante, pode, tá galera? Estou fazendo passo a passo. Então K é tudo isso. E vezes massa de A, L, dividido por ΔT, como que calcula a área do A? Ou seja, a área total do A. Cada face do meu cubo tem uma área de 40 por 40. Quantas faces eu tenho no cubo? Um, dois, três, quatro, cinco embaixo, seis, é a tampa. Então a área total do A seria seis vezes, porque eu tenho seis faces, a área de uma face é 40 vezes 40. Então a área do A vai me dar nove mil e seiscentos. Já havia feito essa coisa, tá? Nove mil e seiscentos em sentido de quadrado. E a área do B, galera? Como que eu faço para calcular a área do B? Tomar cuidado. Tenho seis faces também, é uma caixa. Mas eu tenho algumas faces que tem 60 por 40, ó. 60 por 40. De trás também 60 por 40. Embaixo também, e a tampa também. Então são quatro de 60 por 40, mais o restante, né? São duas de 40, 40 vezes 40. Isso me dá uma área total de doze mil e oito centímetros. Um quadrado. Carina, você vai deixar em centímetros, um quadrado, sim, porque irá cancelar. Então aqui, galera, ficará assim, ó. A área do A, nove mil e seiscentos. Vezes a variação de temperatura. Embaixo. Vou colocar o B. Então, E, massa do B, não é duas vezes a massa do A, ó. Então já vou colocar assim, duas vezes a massa do A, vezes L, que é o T, a área do B, doze mil e oitocentos, vezes variação de temperatura. Então você vai cancelar o Ezinho, que é o mesmo, a área do tempo é o mesmo, temperatura também, L, calor latente e difusão do gelo é o mesmo, mas também vai cortar muita coisa. Vai ficar assim, ó. Em cima, um por nove mil e seiscentos. Embaixo, dois por doze mil e oitocentos. Conserva a primeira. Nove mil e seiscentos. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, doze e oitocentos. Dividido por dois. Isso nos dá aproximadamente zero vírgula meia meia. Então, a resposta correta é a alternativa D de bola, galera. Que fica assim, ó. Zero vírgula meia sete. É uma dismanteriórgica ali. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte. Se inscreva no canal. E até mais.